A pedra angular da educação financeira é transmitir o conceito elementar de economia, ou seja, que a pessoa gaste menos dinheiro do que ela ganha. Isso vale para uma pessoa, vale para uma família, vale para uma empresa, vale até para um país. Todo o progresso financeiro e patrimonial começa com a capacidade de fazer poupança. Sem isso você não consegue fazer investimentos e sem capital inicial não tem empreendimento que vai parar de pé. A questão por trás disso é como que a gente pode fazer a economia de forma eficaz. Algumas pessoas podem focar no racionamento de recursos, ao passo que outras pessoas vão focar na prosperidade a partir dessa economia. Aí o sujeito compreende que ele tem que fazer economia e leva isso de forma radical em todos os sentidos. E se ele pudesse, ele usaria o papel higiênico dos dois lados. Então quando ele vai tomar banho, fica se policiando para o banho não passar de dois minutos. Quando vai levar o filho na escola, ele manobra o carro no meio da rua para não ter que dar a volta no quarteirão, porque afinal de contas ele não pode desperdiçar gasolina, né? E aí são tantas regrinhas para economizar que a pessoa passa a viver num estado constante de alerta, como se ela estivesse num quartel militar em tempos de racionamento de comida, em tempos de guerra. O pior é que essa pessoa envolve o marido ou a esposa no mesmo ambiente de contenção, transmite isso para os filhos e a família inteira fica naquele estado de poder guardar todos os centavos, como se isso produzisse uma grande economia, que a gente sabe que esse resultado não é tão eficaz assim. E essa preocupação com tantos detalhes pequenos acaba tirando o foco das grandes questões, das grandes contas, especialmente no caso das famílias de classe média. Quais são as grandes contas de uma família de classe média? Geralmente é o financiamento da casa própria, o financiamento do carro novo, e a compra do telefone celular, do smartphone. São essas três contas que fazem grande diferença no orçamento de uma família. De que adianta trocar o filé de frango por ovo frito se a parcela do financiamento da casa consome até 30% do orçamento da família? De que adianta trocar a Coca-Cola pela tubaína se a parcela do financiamento do carro e a parcela do seguro do carro dá quase 10% da renda do casal? Se você somar a casa com o carro, isso representa praticamente 40% do que o casal ganha para a família. Como é que vai sobrar dinheiro para a pessoa investir? Não sobra recurso para investimento. Porém, a gente não está falando apenas de uma casa e de um carro, a gente está falando status social, porque a família que tem dois filhos, por exemplo, ela poderia viver muito bem no apartamento de 80 metros quadrados, mas ela quer ter um sobrado de 200 metros quadrados, porque assim consegue impressionar mais os cunhados, não é mesmo? O mesmo vale para o carro. A família às vezes quer ter um carro grande, uma SUV, uma caminhonete com aquelas rodas de um metro de altura, que é difícil para manobrar em supermercado, difícil manobrar em shopping, difícil manobrar em qualquer lugar, mas esse carro impressiona, ele é um sinal de riqueza aparente. E a pessoa poderia ter um carro compacto, um sedã seminovo, que seria muito mais em conta. Se a gente observar a diferença de custo de uma casa grande, de uma casa compacta, que ela pode custar R$ 1.500.000 em uma ponta, ou pode custar R$ 600.000 na outra, um carro que vai custar seus R$ 300.000, R$ 250.000 em uma ponta, ou um seminovo que pode custar R$ 60.000, R$ 70.000, o smartphone de última geração, que ele vai custar R$ 12.000, R$ 13.000, ao passo que você pode ter um smartphone de uma geração um pouco ultrapassada, mas que vai fazer tudo o que você precisa por apenas R$ 2.000, e vai durar 5 anos talvez. Então essas três contas dão muita diferença no orçamento da família. Então nós podemos ver por que existem famílias que conseguem poupar 10% a 20% da sua renda mensal para poder investir em cotas de fundos imobiliários, em ações de empresas que pagam dividendos, ou mesmo em renda fixa, daquelas famílias que trabalham apenas para pagar as contas, para pagar as aparências, né? Pagar pela ostentação. É a ostentação que leva uma pessoa, uma família, a pagar mais caro por algo que ela poderia ter mais em conta. E a ostentação, ela é alimentada por dois tipos de emoções, pela vaidade e pela inveja. Não dá para falar em educação financeira sem mencionar a influência das emoções nas pessoas, porque as pessoas não conseguem viver 100% do tempo de forma racional. É natural que as emoções vão influenciar no nosso comportamento. Ter um pouco de vaidade é saudável, porque é aquela vaidade que faz a gente ter amor próprio, e com o amor próprio a gente consegue cuidar da própria saúde, por exemplo. É saudável ter um pouco de inveja em relação a alguém, especialmente se a gente conseguir converter essa inveja em admiração sincera, poder copiar o que a pessoa fez de bom para alcançar um bom resultado. A ostentação, porém, é uma corrida onde todos são perdedores, porque eles passam o tempo se comparando uns com os outros, ao invés de focar no progresso pessoal, ao invés de focar no crescimento pessoal. Quando a gente se interessa por educação financeira, nós estamos com aquela meta de atingir a liberdade financeira. Só que para a gente poder atingir esse tipo de liberdade, existem outras liberdades que a gente tem que alcançar antes. A gente tem que se libertar, por exemplo, da opinião das pessoas a respeito do que nós temos e do que nós somos. Quem se liberta da opinião dos outros a seu respeito, vai poder conviver numa boa, com a família, numa casa mais compacta, vai poder compreender que o carro serve para transportar as pessoas de um ponto A para um ponto B, ao invés de levar a pessoa num pedestal de ilusões. Outra forma de ver a questão de fazer poupança, ou seja, gastar menos do que se ganha, ao invés de pensar apenas na redução dos gastos, você pode pensar também em aumentar a sua renda. E muitas pessoas comentam da necessidade de fazer renda extra a partir de um segundo ou terceiro trabalho, além do seu trabalho principal. Mas a gente tem que questionar isso também, porque às vezes o empenho que você faz para ter um segundo ou terceiro trabalho, sendo que esse trabalho não é tão rentável, paga pouco e exige muito do seu físico, ele vai acumulando desgaste mental e desgaste físico, porque você deixa de descansar e deixa de se preparar para ter um melhor desempenho em relação ao seu trabalho principal. Então é preciso prestar atenção para ver se realmente vale a pena você ter renda extra com um segundo ou terceiro emprego. É importante valorizar o momento do descanso, o momento de lazer com a família e com os amigos, e você pode usar parte desse momento do descanso para se aprimorar em relação ao seu trabalho principal. Você pode obter um curso formal, você pode aprender na questão de ser autodidata, e aí a educação financeira também implica em que as pessoas terão um crescimento pessoal a partir de constante aprendizado. Você não pode ter a ilusão de que você não vai precisar aprender nada para poder progredir em termos de renda passiva, em termos patrimoniais. Por que ninguém consegue trazer mais valores para a casa se não for uma pessoa de valor em crescimento? Toda renda extra é bem-vinda se ela for também renda passiva. É por isso que nós devemos investir em cotas de fundos imobiliários, em ações de empresas que pagam dividendos, por exemplo. Porque essa renda extra, ela permite que você preserve o seu horário livre para você poder estudar algum assunto de seu interesse ou desenvolver aptidões complementares àquelas que você usa no seu trabalho principal. E por falar em renda extra, por falar em renda passiva, eu queria terminar a nossa conversa de hoje fazendo recomendação de leitura desse livro aqui, Cultivando Rendimentos, que eu escrevi com todo carinho para você. É um livro que vai abordar a questão da educação financeira de um modo mais relacionado ao nosso cotidiano, trazendo a vivência das ruas, de modo que você não precisa ser um experto em matemática para compreender a lógica dos juros compostos para você poder atingir a liberdade financeira no longo prazo. Legenda Adriana Zanotto